O que será seu maior sonho? Nesse louco mundão, qual será o seu destino? Na luta sempre estamos, não importa como Dirigindo um caminhão, na rua catando lixo Troquei umas ideias com aquele tal menino Deus é o meu rei e vai cumprir seu compromisso Mas o ano passando eu tô chorando, chorando Sem roupa, sem boot, mas tava sorrindo Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Acordou chateado com fatos da vida Boleão baseado, fiquei charrado Sinto saudade, dobrou o mesmo afeto Sabe, são fases, na fase eu decido subida Vila é de assédio, nós só na sede De cantar funk, visão futurista A inveja na bota, antes do dinheiro chegar Quem é rei é rei, sabe, mano cá Tempo de escola, conheci você, o PH Herança da vida, 4M a nata Quem bateu de frente, nem vi nenhuma placa Ego não é o foco e a saudade mata Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Deus me mostrou o caminho, nunca estou sozinho Quando penso que não posso, ele guia seu filho Quando eu tava na merda, sei quem tava comigo Mesmo sem dinheiro, vivia feliz com os amigos Eu larguei o tráfico, Deus agindo é mágico Quantos queriam que o nosso fim só fosse trágico Muita fé no meu senhor, que me livre da maldade Aprendi a conviver e a viver com a saudade Que machuca de verdade e pra sempre dói Carrego lembranças na mente que ainda me destrói Que machuca de verdade e pra sempre dói Carrego lembranças na mente que ainda me destrói Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Pros P.E.K. é tchau, bye bye, já foi, nem sei aonde tá Toda honra ao senhor, minha estrela foi brilhar Esperei vários anos pra minha hora chegar Graças a Deus, não vou chorar E Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida Deus, me mostrou Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Pra quem já foi traficante, canta funk a vida Pra quem já foi traficante, canta funk a vida